A água para todos os brasileiros. No Ceará, sistemas simplificados de abastecimento de água vão beneficiar 19 mil famílias que sofrem com a seca. E as obras do Eixão das Águas vão garantir a segurança hídrica no estado por 30 anos. E mais, a partir de hoje, o usuário pode acompanhar pela internet reclamação feita contra plano de saúde. Você vai acompanhar também. Em dois anos e meio, mais de 12 bilhões de reais foram investidos por meio do programa Crescer para apoiar pequenos empreendedores. Lançada a consulta pública para definir regras de administração dos 270 aeroportos regionais do país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Um canal de diálogo com a população. São as ouvidorias que podem ajudar não só com denúncias e reclamações, como também com informações. E o encontro está discutindo regras que vão ajudar a estreitar ainda mais esse relacionamento com o público e, com isso, melhorar a qualidade dos serviços prestados por esses órgãos. A sargento Raildes, da Polícia Militar do Distrito Federal, trabalhou 18 anos com patrulhamento ostensivo. Conviveu com várias situações nas ruas de Brasília, que a motivaram a fazer uma pós-graduação sobre os moradores de rua. E quando precisou de mais informações sobre o tema, decidiu procurar ajuda na ouvidoria do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Fiz um cadastro e eles me responderam em menos de 10 dias que eu obtive essa resposta. E trouxe também bastante cartilhas que eles me deram, um material muito rico que vou aproveitar bastante no meu projeto. Para a policial, os serviços prestados pela ouvidoria são um direito de todos. Com certeza. É um canal para nos facilitar diante do nosso direito de cidadão. Qual o seu problema, sugestão, opinião? As ouvidorias existem justamente para receber as manifestações da sociedade sobre vários temas, como no caso da sargento Raildes. E cada vez mais órgãos públicos e empresas privadas possuem esse canal de diálogo com a população. O desafio agora é criar uma legislação específica para o setor, além de um sistema nacional de participação social. Para nós é muito claro que a ouvidoria é um instrumento de participação social. A gente promove a participação social nas nossas instituições. Mas isso precisa ficar cada dia mais claro, inclusive para o público externo. Então, a ideia também, junto com a Secretaria-Geral da Presidência, de se criar um sistema nacional de participação social e que as ouvidorias estejam incluídas também nesse sistema. O Fórum de Ouvidorias Públicas e Privadas discute em Brasília os pontos desse novo sistema. Os ouvidores querem definir, por exemplo, a regulamentação da profissão e o tempo de mandato. Questões que poderiam fortalecer as ouvidorias e influenciar na melhoria de atendimento ao cidadão. As pessoas vão conhecer muito mais que podem usar a ouvidoria como uma ferramenta para que atinja seus objetivos. Você que é beneficiário precisa saber que você tem o direito. E por falar em meios para melhorar o atendimento ao cidadão, a partir desta quarta-feira, os beneficiários que fizerem uma reclamação por qualquer um dos canais de relacionamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, poderão acompanhar o andamento da demanda pelo portal da agência na internet. Além disso, a mediação de conflitos, que já é feita pela agência no caso de reclamações sobre a assistência prestada pelos planos, também passará a ser aplicada para queixas como reajustes indevidos e quebra de contratos. Para esses casos, ao serem notificadas pela ANS sobre a queixa do beneficiário, as operadoras deverão resolver o problema em até 10 dias úteis do recebimento da notificação. Estimular a aviação e oferecer mais voos para o interior dos estados. Esse é um dos objetivos de uma consulta pública que foi aberta hoje. A ideia é estabelecer regras de como os pequenos e médios aeroportos vão ser administrados, seja pelo estado, seja pela iniciativa privada. A consulta abrange 270 aeroportos. A ideia é receber contribuições da sociedade para fortalecer a aviação civil brasileira no processo de expansão dos aeroportos regionais e também da popularização do transporte aéreo no país. Qualquer pessoa pode participar. As contribuições devem ser enviadas até o dia 17 de abril. Como toda a legislação na aviação civil, ela é muito antiga. Nós precisamos de uma legislação que coloque a aviação civil no século XXI. Nós começamos agora a precisar da regulamentação das regras, das normas, para que nós possamos garantir eficiência ao sistema. Segundo o texto da proposta, que está em consulta pública, a preferência para a delegação vai ser dada aos estados, já que a princípio eles têm mais capacidade administrativa e orçamentária. E segundo o ministro Moreira Franco, na impossibilidade dos estados assumirem, os aeroportos regionais poderão ficar com os municípios com PIB, o produto interno bruto, superior a um bilhão de reais. Caso não seja possível para estado ou município, a União assume a administração do aeroporto. Gostaria que não só os estados, os municípios, as secretarias de transporte, mas os estudiosos nas universidades, nos centros de pesquisa que se dedicam ao estudo da aviação, que participem, que entrem na rede social, que deem a sua contribuição a essa audiência pública, para que nós tenhamos uma legislação que seja não meramente burocrática. E para contribuir com a consulta pública, basta acessar o endereço da Secretaria de Aviação Civil. Mais de 2 bilhões de reais, esse é o montante repassado pelo Bolsa Família aos 14 milhões de beneficiários do programa no mês de março. O pagamento começou a ser liberado na segunda-feira e segue até o dia 31. Para consultar o calendário de SACS, basta acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Uma ajuda para quem tem o sonho de abrir uma empresa ou quer melhorar o negócio. Por meio do programa Crescer, o pequeno empreendedor, que precisa de crédito, conta com um financiamento sem burocracia. Joalei Lemos é ator e tem um grupo de teatro que trabalha com manifestações da cultura popular. E no trabalho, para pesquisar, ele utiliza essa câmera, que fotografa e filma. Foi com ela que ele foi para Pernambuco saber mais sobre a Festa do Cavalo Marinho, que mistura música, dança e teatro. A câmera, que custou 3.100 reais, foi comprada com financiamento que ele fez por meio do programa Crescer, pelo microcrédito produtivo orientado. A nossa fonte de desenvolvimento dentro do teatro é a cultura popular. E a câmera serve para mim registrar esses momentos, fotografar, questão de figurino, de técnicas de bordado, da própria paisagem do lugar. O programa Crescer é voltado para pessoas jurídicas, que ganham até 120 mil reais ao ano, e microempreendedores individuais, que recebem até 10 mil reais por mês. Pode ser usado por quem quer começar ou expandir um pequeno negócio. Podem ser concedidos financiamentos de até 15 mil reais, com taxa de juros de 5% ao ano. E o diferencial do programa Crescer é que, além do recurso financeiro, o beneficiado recebe também orientação sobre a linha de crédito. Esse crédito tem uma orientação do agente de crédito que é treinado para isto. Ele não simplesmente recebe um empréstimo, mas ele recebe o empréstimo e a orientação de como bem aplicá-lo. Em dois anos e meio, foram mais de 12 bilhões de reais destinados aos pequenos empreendedores por meio do programa. 57% dos beneficiários são mulheres. Além de expandir e crescer o pequeno negócio, o programa também incentiva a formalização dos pequenos empreendedores. O público que é atendido no programa Crescer é aquele que nunca teve a oportunidade de ter acesso a um banco, de tomar um crédito, porque na maioria das vezes são pessoas que vivem na informalidade e empresas também que estão na informalidade. Então, trazer essas empresas e essas pessoas para dentro do sistema financeiro com crédito é muito importante para dar-lhes cidadania. Os empregadores têm a testa sexta-feira, dia 21 de março, para entregar a declaração anual com as informações sociais dos empregados, conhecida como RAIS. O empregador que não entregar a declaração no prazo legal fica sujeito à multa. Quem tem mais informações agora ao vivo é Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilei. E o empregador que perder o prazo prejudica também o trabalhador, que não poderá receber o abono salarial. Quem está ao meu lado e tem mais detalhes sobre esse assunto é o Silvani Pereira, do Ministério do Trabalho e Emprego. Boa noite. Quem deve entregar essa declaração e que dados o empregador precisa informar? Todos os inscritos no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica devem preencher a RAIS e entregar até sexta-feira. Nessa RAIS, ou seja, na relação ao nome de informações sociais, devem constar todas as informações do trabalhador. A idade, grau de instrução, gênero, nacionalidade, para que a gente possa, através dessas informações, fazer um mapa do trabalho formal no país. Então, é extremamente importante, além disso, são os dados também da ocupação do trabalhador e dados da empresa que está informando esses vínculos. Como essa declaração pode ser entregue, neste ano, há alguma novidade? Neste ano, as empresas que vão informar a partir de 11 vínculos deverão fazer essa informação através da certificação digital. É uma forma que a gente tem de melhorar o dado da informação e que a gente possa também, através do recolhimento, através da certificação digital, também processar de forma mais rápida essas informações. E por que esses dados são importantes para o Ministério do Trabalho e Emprego? Além do abono, que é uma importância fundamental para o trabalhador, que é o 14º salário, para aquele que percebe até 5, é dois salários mínimos no último ano, através dessas informações nós fazemos uma avaliação do emprego formal no país, ou seja, verificando desigualdades regionais, desigualdades de remuneração entre sexo, entre cor, e permite que você possa calibrar as políticas sociais, avaliar essas políticas sociais e fazer mudanças de forma a permitir um ganho maior para a população e, principalmente, a redução das desigualdades regionais. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que o prazo vai até esta sexta-feira. Mais informações pela internet no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Aldley. Uma obra que vai garantir a segurança hídrica no Ceará por 30 anos. É o Eixão das Águas, que teve o último trecho inaugurado nesta quarta-feira pela presidenta Dilma Rousseff. E durante a cerimônia, a presidenta também entregou máquinas e equipamentos para 141 municípios cearenses. 172 equipamentos, entre moto ou niveladoras, pás carregadeiras, caminhões caçamba e caminhões pipa, foram entregues a 141 municípios cearenses. O investimento foi de quase 50 milhões de reais. Com mais esse lote de equipamentos, os municípios do Ceará já receberam cerca de 800 máquinas por meio do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Esse maquinário tem importância especial para cidades atingidas pela seca. A retroescavadeira tem sido muito usada para cavar cacimba no leito dos rios e dos riachos, fazer água tanto para os animais como também para as populações. Então esses cinco equipamentos, eles têm sido de vital importância para nós aqui na convivência com o semiárido. Mais de 5 mil municípios brasileiros, que têm até 50 mil habitantes, receberam do governo federal pelo menos um equipamento para a conservação de estradas vicinais. Essas máquinas entregues pelo governo federal a pequenos municípios ajudam a melhorar as condições das estradas vicinais, facilitando o deslocamento das pessoas na zona rural e o escoamento da produção de agricultores familiares. A meta é concluir a entrega de 18 mil equipamentos até o final desse semestre. Obras para melhorar as estradas. Estradas que sejam instrumentos de escoamento da boa produção que melhora a renda e desenvolve os municípios. Mas também estradas que integram as comunidades. Ainda em Fortaleza, a presidenta Dilma inaugurou o último trecho do Eixão das Águas, um sistema de abastecimento composto por canais, túneis e aquedutos. O sistema, com extensão de 255 quilômetros, leva a água do Açú de Castanhão até a região metropolitana de Fortaleza e para o complexo industrial e portuário do PECEM. O Eixão, considerado a maior obra de infraestrutura hídrica do Ceará, também é responsável pela integração das bacias hidrográficas do Jaguaribe e da região metropolitana, beneficiando uma população de quase 4 milhões de habitantes e garantindo água para os próximos 30 anos. O quinto trecho, último a ser entregue, tem 56 quilômetros de extensão. Nós hoje não estamos só fazendo pequenos trechos ou trechos emergenciais. Temos de fazer obras emergenciais, obras pequenas, temos de fazer. Mas aqui hoje nós estamos fazendo uma das obras estruturantes para a segurança hídrica do Ceará. Ter a garantia que durante 30 anos, aqui, nessa região onde vivem, estão concentradas a maior população urbrana do Estado, o maior conjunto de pessoas, é algo estratégico para o Estado do Ceará. E ainda no Ceará, em Sobral, a presidenta Dilma Rousseff entregou mais de 300 sistemas simplificados de abastecimento de água a comunidades rurais do Estado. São estruturas capazes de levar água tratada e de qualidade para a população. A medida faz parte do programa Água para Todos e, desta vez, vai beneficiar mais de 19 mil famílias. A presidenta Dilma Rousseff chegou a Sobral sob céu nublado neste dia de São José, padroeiro do Ceará, a quem os agricultores rezam por chuva. Durante o evento, foram entregues 363 certificados para a implantação de sistemas simplificados de abastecimento que vão levar água encanada a pequenos conglomerados de casas. A ação faz parte do programa Água para Todos. Mais de 19 mil famílias cearenses vão ser beneficiadas pelos equipamentos. O custo total do projeto é de 85 milhões e 500 mil reais. Um dos agricultores que vai receber a água encanada em casa pelo novo sistema é Raimundo Pereira, de 56 anos. Pai de três filhos, o cearense nascido em Sobral, atualmente usa a água da chuva. A gente vai ter uma água de qualidade para o consumo humano, que antes a gente não tinha. A gente toma água de açude e principalmente nesse período que nós moramos na região semiárida e estamos muito atacados na questão da seca. Além da entrega dos sistemas de abastecimento de água já prontos, foram assinadas ordens de serviço para a implantação de outros 110 sistemas e de 27 mil cisternas. Se estamos vivendo a maior seca no semiárido nordestino, também estamos vivendo um momento de maior investimento em infraestrutura hídrica. São mais de 30 bilhões de reais sendo aplicado em todos os níveis de infraestrutura hídrica para melhorar a convivência com a seca. Só no estado do Ceará, aí mais de 3 bilhões de reais. A meta do programa Água para Todos é atender 750 mil famílias de todo o país até o final do ano. A ação está presente em Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul e Sergipe. O que eu vou viver com a seca é se prevenir, é saber que ela chega e que a gente, como seres humanos, temos um poder. Nos preparar para ela e atuar da melhor forma possível. Além dessas grandes obras, a barragem do Miste, a barragem do Figueiredo, além dessas obras e da interligação da bacia de São Francisco, ela se completa com obras importantes, mas obras menores e distribuídas por toda a população. Hoje foi reconhecida a situação de emergência no município de Marabá, no Pará. A medida em decorrência das inundações causadas pelas fortes chuvas que atingiram a região. As chuvas já levaram outros dois municípios paranaenses, Medicilândia e Altamira, a decretar estado de emergência. Na verdade, municípios paraenses. E o município de Humaitá, no estado do Amazonas, também sofre com as fortes chuvas. Por esse motivo, idosos e pessoas com deficiência que moram lá vão poder sacar o benefício de prestação continuada, o BPC, já no primeiro dia útil de cada mês, ao invés de ter que seguir um calendário de pagamentos. A antecipação valerá enquanto durar o estado de calamidade decretado pelo município. O BPC assegura a transferência mensal de um salário mínimo ao idoso com mais de 65 anos e a pessoa com deficiência, desde que não possuam meios de garantir o próprio sustento. Trabalhos bem preparados, feitos à mão, que enfeitam pessoas, casas e divulgam a cultura popular. Hoje é o dia do profissional que desenvolve essas peças, o artesão. Para comemorar a data, 27 caminhões baú foram entregues em todo o Brasil para ajudar a venda dos produtos no interior dos estados. A reportagem é de Maraquinup. No dia do artesão, a associação que representa a categoria no Distrito Federal ganhou um caminhão baú. O presente foi doado pela Secretaria da Micro e Pequena Empresa do Governo Federal. O caminhão 4x2, em alumínio, tem plataforma elevatória de cargas e capacidade para 45 metros cúbicos de mercadorias e 9 toneladas. E vai servir para atender diretamente aos artesãos. Para o representante do Distrito Federal, a Divã Enéas, o veículo vai abrir caminho para levar o artesanato para outras regiões. Vai abrir uma possibilidade de produção maior. Por quê? Porque a gente já conta com o meio de transporte, que é o que mais dificulta e é oneroso para o artesão fazer feiras fora. Representantes de todos os estados estiveram em Brasília para receber simbolicamente as chaves dos caminhões. Os veículos vão ser entregues nos próximos dias, de acordo com as datas agendadas pela Secretaria da Micro e Pequena Empresa. São 27 caminhões baú, um investimento de 5 milhões e meio de reais. A ação faz parte do programa do Artesanato Brasileiro do Governo Federal e vai beneficiar cerca de 150 mil artesãos em todo o país. A Manassi Diógenes do Ceará, que também recebeu as chaves do caminhão, disse que agora os artesãos vão poder percorrer o interior do estado e realizar muitas parcerias. É um apoio fundamental na comercialização do artesanato, porque a gente vai ter mais acesso ao interior do estado, porque a gente tem 184 municípios para coletar a mercadoria, levar para as lojas da Seart, que é as lojas do governo do estado. A gente hoje está com nove lojas e, além disso, participar de feiras e eventos no Brasil inteiro. O ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Fifi Domingos, destacou a necessidade da criação de políticas públicas para a área do artesanato brasileiro. Nós temos que ter uma diretriz nacional, porque o artesanato, como eu já disse, ele está presente em todo o território nacional. Só que cada área tem a sua especificidade, a sua necessidade, e nós temos que ter, então, concebida, ou fazer um estudo bem aprofundado do que acontece com o artesanato brasileiro, para a gente saber como apoiar e, o mais importante, não atrapalhar o trabalho da arte, porque o artista precisa de liberdade com a criação. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal. E a TV do governo federal. E a TV do governo federal.